Oi gente, tudo bem? Então, eu tava pensando talvez se isso poderia ser interessante pra alguns brasileiros. Então, esse homem matou uma pessoa ou duas pessoas e tirou três pessoas e um ou dois morreram. Na verdade, quando ele fez isso, ele era uma criança ainda, para a lei dos Estados Unidos. Ele tinha 17 anos, então, ainda uma criança. E ele, você pode assistir o vídeo, se você usa o Google pra procurar o que aconteceu. Ele tava na rua e algumas pessoas estavam tentando bater ele. E ele tava deitando na rua porque ele caiu. E alguém quase batiu ele e ele tinha uma arma. Ele tirou três pessoas, como eu falei. E ele foi esse... Isso era alguma... Conta? Como fala? Era grande... Muitas pessoas estavam falando sobre isso e hoje eles disseram que ele não é culpável. Ele é... Ele é... Ele é... Ele é... Como fala? É inocente. Isso. Ele é inocente. Isso. Ele é inocente. Mas... Mas esse... Todo o país tava olhando. E... Esse... Esse... Esse caso de lei. E... Algumas pessoas dizem que ele é... Não é inocente. E... Algumas pessoas são tão bravas. E... E... Porque... Quando ele... Matou as pessoas e tirou as pessoas... Ele tava... Em... Um lugar onde... Muitas pessoas estavam fazendo... Um... Machines. Pessoas estavam nas ruas e quebrando... Um... Edifícios e... E... Negócios e... Fazendo coisas ruins. E... Hum... 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 Então, ele queria... Defender... Hum... Na verdade eu não sei isso... Mas é... Parece que ele queria defender, então as pessoas estavam bravas porque eles não queriam que ele defenda a cidade, ou ele, ou qualquer coisa. E ilegal, nos Estados Unidos, para usar força para matar alguém, para defender alguma coisa que não é uma pessoa. Então, se você quiser defender uma pessoa, você ou outra pessoa, você pode matar outros que estão tentando matar você ou outra pessoa. Mas se alguém está tentando roubar ou apenas bater e destruir coisas que não são pessoas físicas, isso também é ilegal, mas você não pode matar alguém por isso. Então, para mim, parece bem claro que ele é inocente. Se você assistiu os vídeos, mas você pode, como eu falei, olhar no Google, Kyle Rittenhouse, vídeo original, original vídeo, e você pode assistir o que aconteceu. Então, se isso era interessante para você, por favor, deixa um like e subscrever. Fazer um comentário. Essa foi a primeira vez que eu estou tentando explicar alguma coisa nos Estados Unidos, para brasileiros, alguma coisa de notícia. Então, eu posso melhorar. Muito obrigado por assistir nesta atenção. Te amo. Tchau.